Apoio Humanitário Rússia Programa Bairro Mundial Nações Unidas, Domingo Neto, Naira Timor-Leste. Equipamentos Humanitários no Médico Neto, se for apoio ao Governo Timor-Leste, ou de luta contra a pandemia Covid-19. Programa Bairro Mundial Rússia Nações Unidas e a Louron Sanil Resinat Fulanzunho, começa no Serviço de Aviação Humanitária, o Liga Timor-Leste, o Centro Logístico WFP e a Kuala Lumpur, Malásia. Diretor WFP Timor-Leste, Dagen Liu Haktuir, Aviau Malásia Airlines, se for acordo com a Organização ONU, a Rússia Mocada Semana, no Serviço de Ação Humanitária, no Médico, não é importante para Timor-Leste, não facilitamos o movimento trabalhador humanitário, não é apoio ao Governo, na Comunidade Humanitária Sira, não é intervenção a sobre o Covid-19. Apoio na raça e cor e a segura, movimento humanitário, não é essencial para o sucesso combate ao Covid-19 e a Timor-Leste, no Iamundo Tomac, no voo e da ida que sei estritamente ter protocolo saúde público, onde prevê a potência transmissão vírus, refere. A Rússia Louron Icus Fulanzaneiro Liuba, Programa Bairrão Mundial, Organização Mundial da Saúde, na Comunidade Internacional, a Rússia Tiaona Sessão Humanitária, no Médico Banação Atosida Ruanulo Resinida, Rússia Centro Logístico Global, no Regional, inclui Kuala Lumpur, no Guangzhou, China, Nebelocaliza e a Ásia. E a Ásia no Pacífico, voo Nebeluga Rússia WFP, fulgando apoio à intervenção a sobre o Covid-19, e Afeganistão, Bangladesh, Laos, Mianmar, no Nepal, e Afeganistão, voo Internacional Comércio, ser reto em suspensão de ONU. Desde março, também o pandêmico refere. Voo WFP, mas díli Timor-Leste, sai realidade. Também reto em apoio ao seu governo, no nosso gabinete e coordenador residente das Nações Unidas e a Timor-Leste. Programa, a Rússia Mundial das Nações Unidas, e a Organização Humanitária BOT, e a Mundo, na missão salva-vida e a situação em emergência. A prosperidade, no for apoio ao futuro sustentável, que a Ema Hiraknebe recupera o seu conflito, desastre no impacto do seu mudança climática. Júlio Nascimento, Domingos de Deus, na RTTL.